que má decisão do trincão eu percebo tipo ah ele não está a ver, não está a ver o cara ele sabe que o Edwards está lá, o Edwards está onde? está no meu bolso, está no banco está a jogar, então onde é que está o Edwards? está no sítio dele ele sabe que ele está lá e aqui tipo era a beitaça para a esquerda e colocar a bola na direita por causa destas merdas no final o técnico do bomba relense não estava eufórico com a goleada até porque naquela equipa existe uma ideia na cabeça de todos que dificilmente cabe numa só palavra essa é a nossa palavra de ordem empenho, trabalho, luta e depois o melhor se virá vamos a ver se os controles isto André tem 19 anos este é o seu primeiro ano como sénior e logo como titular já que o outro guarda-rejos do chão de coce está lesionado a semana passada na nossa curva a gente tenta encontrar vários ritmos onde o pessoal antua com a sua voz gradualmente estás a perceber? a manutenção é possível porque não há mais nenhuma divisão está safe amigos não dá para dizer mais isso é a vossa cabeça para vocês dizer aos vossos filhos aos vossos netos o Salazar estamos em Moçarria do distrito de Santarém o Moçarriense está em último é um clube que ainda não aprendeu a ganhar falta-lhe um matador no entanto é um clube que sabe perder é assim ninguém está contente de estar em último mas o desporto é mesmo isto Santarém muita gente não sabe perder e nós sabemos logo aí pronto é meio que a minha vamos ver nem tudo é mau sabermos ganhar temos que saber perder já sabem perder quando é que vão aprender a ganhar não galera ele o homem uma máquina uma besta enjaulada com ódio Cristiano Ronaldo o maior artilheiro da história da Champions coisas que acontecem são os campos que nós temos e é o campo que eles têm e nós vimos jogar temos que respeitar a ele era capaz de vir aqui no programa fazer campismo e a caminho do palmeário a equipa anseia pela palestra vamos ver é o que eu estou a dizer por incrível que pareça pá é dos melhores jogos que estamos a fazer e a registrar também a subida onde se está lá está lá a 3 a 0 o intervalo ai eu quero morrer 35 paus para 182 amigo poxa senhor amigo Fulham Dortmund e Porto como é que é possível chato isso é que eu digo amigo na Bet7 não pode estar com essas odds é muito fácil amigo uma pessoa perde umas apostas eu estou cortado uma pessoa perde umas apostas duas ou três apostas aí vai ganha uma já paga as outras e já ganha lucro porque é demais fula-me com 2,47 dod está a entender a partida estava morna não acredito mas o problema é que outras coisas não aqueciam durante o jogo conseguem-nos roubar o esquentador do balear dos árbitros é pá quem é que foi chato certeza que foi um de vocês que está aí devolvam um esquentador aos homens como é que se roubam um esquentador hã e é por isso que eu usando um bocado em baixo o que é a Glorinha de Braga isso agora não posso agora agora está difícil perder a noite como é que é a Glorinha de Braga olha a Glorinha de Braga é um é um café assim das meninas acima lá de um penalti a favor da casa não me digas então é por isso e depois ele anda a ser queixado às arbitragens os jogadores estão cabeça perdida a bancada anima foi falta não acho bem fazer isso na compensação depois do golo de John Stones pelo cornómetro já vamos muito para lá dos quatro minutos no total foram já decretados o árbitro Michael Oliver Arte está a pensar no que é que vai dizer aos seus jogadores ao intervalo porque a situação parece ser irremediável pelo menos a questão aqui não é só o resultado é que é preciso meter-se no jogo de alguma forma qual é a melhor para a Té sardinha ou atum eu gosto dos dois vou pôr 20 pauzinhos nisto agora depois lá está mas depois para fazer mais é só em live na NBA mas também tem o tigre com o boa Fernando boa o que cara que viste aquela merda ele é bom aonde tira o homem do campo no meio da aldeia o monumento bom foda é o Paulinho em 16 de março de 1811 um episódio da terceira é o Fernando não é possível ou mais ou menos no a batalha de Foz de Oroço peguei sinceramente não sei hesitação e falta de sangue frio explicou o Paulo Martins no final do jogo as causas para este empate o novo treinador do Morisquense fala à Liga e à Rádio Butarelo Também houve muitos protestos sobre o fiscal da linha do lado da bancada o que é que tem a dizer sobre os protestos do público em si